E aí pessoal, aqui é o Matoveri, bem-vindos galera a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero fazer um vídeo falando um pouquinho para os padrinhos e patrocinadores e aqueles do canal que não conhecem o que é esse tema e querem às vezes se tornarem padrinhos e patrocinadores. Mas antes de falar isso galera, aqui no gaming.youtube.com, que é a mesma coisa do YouTube, só que ele é voltado para games, não sei se vocês conhecem, mas está aqui o game, você já tem aqui um feed de lives que estão acontecendo agora, você já pode filtrar as coisas por jogos e tudo mais, é um negócio bem voltado para jogos. Se você for lá no gaming.youtube e procurar pelo meu canal, você vai ver esse layout aqui bem diferente, bem bacana, vai chegar no meu canal e aqui vai ter uma opção de patrocinar, é uma coisa nova que o YouTube está tendo agora, isso aqui também vai aparecer durante as lives e isso aqui permite que você seja um patrocinador do canal, que você faça doações mensais para o canal. É bem no estilo da Twitch, para quem conhece a Twitch com os... acho que é subscribe? Subscribe? Acho que é. Lá na Twitch você pode seguir a pessoa, mas você pode se inscrever, ou seja, patrocinar a pessoa que é com isso aqui, com essas doações mensais. Se não me engano é R$8 por mês, gostou desse criador de conteúdo, se eu pago R$8 por mês eu recebo R$5 e pouco desses R$8, e aí é uma ajuda para que o canal possa seguir para frente. Outra coisa que eu tenho, que é similar, é o padrinho. Esse aqui é o meu padrinho, o link sempre está na descrição, beleza? Eu acho que eu vou começar a colocar o link do gaming.youtube também. Mas esse aqui é o padrinho, tem 16 pessoas que me apadrionam lá, que juntas me doam R$150 por mês. E aqui tem vários tiers de padrinhos, né? Tem gente que doa R$150, tem gente que R$25, R$10, R$5. Esse um aqui não tem como tirar, é do padrinho, mas isso aqui é mais que a taxa do boleto, né? Eu não sei por que não tem como tirar esse negócio. Mas enfim, está aqui o padrinho também, quiser ler um pouquinho aqui sobre, mas aqui é uma outra ferramenta para doar. Então essas pessoas, galera, elas, quem é padrinho do canal, patrocinador padrinho, tem alguns pequenos benefícios, né? Aqui no Discord, por exemplo, que é a minha ferramenta de conversa com a galera e tal, de muito mais do que responder comentário no YouTube, muito mais do que falar na Steam, por exemplo. Aqui fica, é onde eu converso com todo mundo. Então aqui você pode me ver, pode ver os YouTubers, alguns que talvez você queira ter um acesso rápido. E aqui tem os padrinhos, né? Que os destacam. E também, isso significa que eles têm um chat exclusivo aqui para conversar comigo e também falar sobre coisas do canal, coisas, às vezes algum pedido, né? Isso aqui eu dou bem mais atenção, eu levo muito mais em conta as opiniões aqui do que a galera, né? Porque afinal de contas vocês são os padrinhos. Então assim, o pessoal tem um pedido, o pessoal tem alguma pergunta, o pessoal, né? Aqui é o lugar. Então sempre que tem algum padrinho ou patrocinador, eu coloco eles aqui nesse chat exclusivo. E nesse chat exclusivo vai rolar um sorteio, galera, que é justamente para que esse vídeo está falando e tudo mais. Então se você é o padrinho ou patrocinador, faz um sorteio para o pai lá no Discord, que eu vou colocar bem aqui o link do sorteio de alguns jogos que eu vou fazer, beleza? Antes de ir para os sorteios, eu queria falar um pouco do Instagram do canal. Inclusive lá no Discord, lá no Discord e no Instagram, né? Lá no Discord está rolando aqui os anúncios da BGS, que eu estou colocando as novidades, que eu estou agora em São Paulo, né? Para a BGS também fiz o encontro ontem. Muito obrigado a quem foi, né? Ao Ian, o Michel e o Damian. Além de, obviamente, o Arca, que está sendo o... Não está abandonando, né? Nessa viagem, está sendo muito essencial aí. Valeu, Arca. E aqui, né? Você tem os anúncios e você tem também o Instagram, que às vezes eu posto um feed ou outro aqui, mas na verdade está mais aqui, que é o Instagram do canal, onde eu posto aí novidades e tudo mais, as camisetas do canal, de vez em quando uma saída com o namorado, alguma coisa assim. E, é claro, alguns vídeos de anúncio para vocês. Então, se você quiser saber um pouco mais, ficar por dentro de algumas novidades, assim, um pouco mais... Light, assim, vamos colocar sem ser... Ah, vou fazer um anúncio no canal. Segue o Instagram, que é sucesso. Beleza? Bom, então, para esses padrinhos e patrocinadores, eu vou fazer algumas das recompensas, assim... Eu fiz isso aqui não pensando em... Se vocês estivessem pagando para receber algo, sabe? Talvez eu reformule o sistema de padrinho depois, mas, por enquanto, é realmente quem quiser ajudar com o canal. Mas, assim, eu dou umas certas regalias de vez em quando, e uma delas é um sorteio de jogos a cada alguns meses. Quando eu junto alguns jogos que eu acho que valem a pena, eu sorteio para os padrinhos, né? Especificamente para os padrinhos, porque, querendo ou não, a gente tem algumas keys extras e tudo mais. Então, acho que é uma boa recompensa para vocês. Eu selecionei aqui alguns jogos da lista, mas essa é a lista aqui de jogos que eu vou sortear. Eu vou selecionar cinco padrinhos e... Entre os padrinhos e patrocinadores, eu vou selecionar cinco pessoas, e essas cinco pessoas vão pegar... Cada um ou um jogo dessa lista aqui, né? E aí, na ordem de preferência e tudo mais. E aí, vou guardar o resto dos jogos para fazer o sorteio depois, daqui um mês, dois meses. A cada mês eu recebo... Eu estou inscrito num sistema que chama Rumble Banda Monthly, que a cada mês eu ganho... Eu pago mais ou menos 30 e poucos reais e ganho alguns jogos. E aí, esses jogos, eu sorteio a maioria deles para vocês. Então, está aqui, né? Alguns jogos eu selecionei, alguns que valem a pena notar. Tem Seasons After Fall, que eu já joguei, custa 38 reais. Pillars of Eternity, que eu já zerei no canal, 81 reais. Grande jogo para quem curte RPG. Thief, que eu gosto bastante, custa 56 reais. Também vou sortear... Todos esses aqui eu vou sortear, tá, galera? Armello, que muita gente gosta no meu canal, né? Muita gente curte. É um ótimo jogo de multiplayer, de board game, né? Que custa aí 40 reais, no caso. Hyper Light Reaver, de 37 reais. Galactic Civilizations, que eu nunca fiz, que é um jogo bem legal de 4x espacial. Of World Trading Company, que é um jogo frenético, multiplayer de comprar e vender ações. Muito louco esse jogo, muito bacana. E, por exemplo, também Orwell, que custa 20 reais, mais ou menos. A lista completa tá aqui. Esses são os jogos que eu vou sortear. Vou colocar aqui. Como é que vai funcionar o sorteio? Lá no chat dos padrinhos, vou colocar o link aqui. Na verdade, nem vou colocar o link. Vou dar um... Galera, quem quiser participar... É, vai ser um link. Quem quiser participar, coloca o nome aqui e tal. E o nome que é padrinho. Vou colocar um link bem aqui, pra só essas pessoas que estão aqui, obviamente, verem. Daí, depois de alguns dias, eu vou deixar... Eu vou pegar e selecionar 5 pessoas aleatoriamente dessas. E essas pessoas vão ter aí o jogo que vai querer pegar dessa lista. Beleza? É isso. É um pequeno sorteio, né? Alguma coisa, como eu disse, pra ser uma pequena recompensa aí pra quem acompanha, quem ajuda o canal, quem ajuda a pagar, por exemplo, a internet, né? Que é esse padrinho aqui, por exemplo. Com esse valor, já dá pra pagar a internet lá em casa, né? E é o que eu digo aqui. É sempre contribuindo, né? Porque o YouTube, honestamente, não paga muita coisa, né? Ainda mais no nível de canal que eu tô. Então, assim, cada contribuição e cada incentivo extra ajuda demais. E eu sou muito grato, tanto aos padrinhos, quanto aos patrocinadores, quanto a quem faz doação singular também. Tem essa opção. Ah, eu só quero dar uma vez. Eu quero dar 10 reais e tudo mais. Ou 5 dólares, sei lá. Que é mais por dólar. Só que esses doação aqui não entram nas sorteios de jogos. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você é padrinho ou patrocinador, dá uma passada lá no Discord. Caso você ainda não conheça o Discord, normalmente eu mando... Todo mundo que me patrocina ou me é padrinho, eu mando um e-mail pessoal pra vocês e coloco o link do Discord e tudo mais, se vocês passarem por lá. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Eu espero que vocês continuem curtindo aí o conteúdo, sendo padrinhos ou não. Obviamente que eu faço isso pra todo mundo. E aqueles, é claro, que tem condições e que curtem o canal o suficiente. Podem ir lá e ajudar, beleza? Lembrando também que tem esse negócio do patrocinador aqui que é novo do YouTube e que seria bacana, né? Talvez até fica mais fácil pra algumas pessoas porque o cartão de crédito já é embutido. Tem o negócio da Google Play também que se você tiver... Não sei se você tiver crédito lá, já serve. Alguma coisa assim. Mas enfim, galera. Muito obrigado por assistir e até os próximos vídeos. Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri